A 91 é o seguinte, ó, o cara deu as coordenadas XY de três bolinhas, A, B e C, e aí ela quer que você ache as coordenadas do centro de massa do sistema formado por essas bolinhas. Vamos lá, vamos fazer aqui, vou te explicar bem direitinho, certo? Nós temos aqui a partícula, ó, tô fazendo aqui até uma tabelinha, né? A massa da partícula, né, ó, o X e o Y, tá, ó. Então, Renato Brito, pronto, aqui ele falou em três partículas, certo? A partícula A, a partícula B e a partícula C. Professor, ele deu as massas? Deu, disse que a massa da A é 1 quilo, a massa da B é 2 quilos, a massa da C é 3 quilos, né? E quais são as coordenadas dela? O X da A é 4, o X da B é 2 e o X da C é 6. Professor, e o Y? O Y da A é 2, o Y da B é 1, o Y da C é 3. Aí o que ele quer? Ele quer que tu ache o X do centro de massa e o Y do centro de massa. Pessoal, aqui realmente é a coisa mais fácil do mundo. É uma formulazinha, né, que diz que a abcissa do centro de massa, ou seja, o X do centro de massa é o quê? Massa da A, X da A, mais a massa da B, X da B, mais a massa da C, X da C, dividido pelo quê? A soma das massas. Professor, é só fazer a conta mesmo, tem assim, nenhuma pegadinha, não tem nenhuma pegadinha, é só fazer a conta. Massa da A, a massa da A, tô vendo ali na tabela, massa da A é 1, X da A é 4, mais massa da B, 2, X da B, 2, massa da C, 3. Tô olhando na tabelinha ali, ó. X da C, 6, dividido pela soma das massas, 1, mais 2, mais 3, que vai dar o quê? 1, mais 2, mais 3 é 6, né? 4, mais 4, 8. 8, mais 18, 26. Parece que eu errei alguma coisa. Ah, pegadinha. A massa daqui, viu, pessoal, é 2 quilos. Ah, garoto, a massa da C é 2 quilos. Pronto, aí a massa da C é 2 quilos, então aqui é 2, ó. Então, 4, mais 4, 8. 8, mais 12, 20. E aí, 20 dividido por, aí aqui é 2, né? 20 dividido por 5. 20 dividido por 5, vai dar o quê, professor? Vai dar 4, é metro, é? É metro, ele botou em metro. Pronto, já achei o X do centro de massa. Então, pessoal, essa questão aqui era realmente só fazer a conta, né? É, né? É, massa da A, Y do A, é só pra ver se você lembrava, né? Como é que calcula, né? Aí, pronto, é só fazer a conta de novo. Massa da A, 1 quilo. Y da A, é 2. Massa da B, massa da B, 2 quilos. Y da B, é 1. Massa da C, 2 quilos. Y da C, é 3. Dividido pela soma das massas, que a gente já sabe que vai dar 5, né? É, aí aqui vai dar 2, mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Pronto, 10 dividido por 5, que dá 2. X do centro de massa é 4. Y do centro de massa é 2. Portanto, marcou qual sombrito? Letra C, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.